Deputado Ana Campanholo, presente, deputado Bruno, presente, deputado Jair, presente, deputado Júlio Garcia, justificou a ausência, deputada Marlene Flinger, presente, deputado Sargento Lima, presente, deputado Silvio Drev, presente. Havendo o quórum regimental, vamos dar continuidade à nossa reunião. Os senhores deputados receberem, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 11ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª sessão legislativa, 19ª legislatura em discussão, não havendo quem quer discutir em votação. Srs. deputados, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Também receberam, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 1ª reunião extraordinária conjunta da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão, não havendo quem quer discutir em votação. Srs. deputados, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Vamos à pauta. Srs. deputados. Tenho aqui em mãos o projeto de lei, o 123.0-2021, de origem governamental, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para os exercícios financeiros de 2022 e estabelece outras providências. Srs. deputados. Infelizmente, por minha parte, peço desculpas, esqueci de botar na pauta, mas peço permissão para vossas excelências e já pedi que fosse distribuído o parecer preliminar. Como é de costume, todos os anos na Comissão de Finanças, o relator distribui o parecer preliminar, dá como lido o relatório preliminar e nós vamos à discussão, apreciação e discussão então do calendário de tramitação da LDO. Se vossas excelências concordarem, eu dou andamento na discussão. Há concordância de todos, havendo concordância, então vamos à proposta de cronograma de tramitação do projeto de lei de número 123.0-2021, que é o da LDO. E o calendário, todas as vossas excelências estão já em poder do calendário. Dia 26, hoje, a apresentação do parecer preliminar. Ao mesmo tempo, baixa-se em diligência aos poderes e órgãos para manifestação até o dia 7 de junho às 15h e também no dia 20 e diligência até o dia 7 de junho. Exatamente. A devolução de diligência dos órgãos e poderes é até às 15h do dia 7 de junho. No dia 27 de amanhã, publicação do parecer preliminar. E do dia 27 ao dia 11 de junho, prazo para apresentação de emendas parlamentares, também até às 15h. É um prazo razoavelmente bom, com bastante tempo, porque a LDO não é a Lua, a Lua vem em setembro para cá. No dia 16, a apresentação do parecer conclusivo. E aí é dado vícios coletivos a todos os senhores deputados. No dia 23 do 6, a discussão e votação do parecer conclusivo. E no dia 24 do 6, ele é publicado, se aprovado for o parecer conclusivo, no diário da Assembleia Legislativa. E fica pronto para votação em plenário, já a partir do dia 29 de junho. De lá pra frente, evidentemente, que fica a critério do presidente da casa de incluir ou não o final do dia, até o fim do exercício. Então, senhores deputados, senhores deputados, essa é a proposta de tramitação do calendário da LDO para este ano. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Se o senhor deputado concorda, permaneça como se encontra aprovado o parecer preliminar com o calendário em anexo. E a partir de hoje já fica vista aos poderes de órgãos. Passo também, senhores deputados, a leitura e voto do projeto de lei, do projeto de lei complementar de número 007.3 barra 2001, de origem do Ministério Público, que altera os dispositivos da lei complementar 738, de 23 de junho, de 23 de janeiro de 2019. O Ministério Público solicita uma alteração legislativa visando o aumento do limite de designações de membros do Ministério Público para a função de subprocurador de Justiça e a inclusão de permissão legal para a celebração de termos de ajustamento de conduta em procedimentos corregionais presididos pela Corregidoria Geral do Ministério Público. Observe que, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, a matéria foi aprovada por unanimidade na sua forma original. Do voto, trata-se, como já disse, de projeto de lei complementar de número 007.3 barra 2001, 21, que visa alterar a lei de 738, de 23 de janeiro de 2019, nos seguintes termos. Então, está lá todo o projeto de lei, acostado ao presente voto. Vossas Excelências têm conhecimento. A proposição está baseada nas deliberações tomadas pelo Egrégio Colégio Procurador de Justiça, em sessão realizada no dia 28 de abril de 2021, englobando duas questões importantes da lei orgânica. A primeira, que é o aumento do limite de designações de membros do Ministério Público para a função de subprocurador-geral de Justiça e, segundo, a inclusão da permissão legal para a celebração de termos de ajustamento de conduta em procedimentos correcionais presididos pela Corredoria-Geral do Ministério Público. A alteração do artigo 11 aumenta de 3 para 4 limite máximo de subprocuradores-procuradoria-geral de Justiça na estrutura organizacional da Procuradoria-Geral de Justiça, possibilitando a estruturação da Subprocuradoria-Geral de Justiça de planejamento e inovação, cujo objetivo é auxiliar na construção de modelos gerenciais como forma de vencer o paradigma burocrático do setor público, o planejamento também permite que a instituição se mantenha alinhada e atualizada às exigências e às inovações legislativas que cada vez mais demandam estratégias de longo prazo, como análise de risco, medição de resultado e, sobretudo, ecotabilite. A segunda alteração inclui a permissão legal para a celebração de termos de ajustamento de conduta em procedimentos correcionais presididos pela Corredoria-Geral do Ministério Público decorrente da alteração nacional da legislação correlata, denominada pacote anticrime, isto é, Lei nº 3964, de 24 de dezembro de 2019. No mesmo norte, a matéria foi contemplada na Instrução Normativa nº 02, de 2017, da Controladoria-Geral da União, bem como na Lei Complementar Estadual 491, de 20 de janeiro, de 2010, que instituiu o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina, prevendo a possibilidade de celebração de acordos de ajustamento de conduta na esfera administrativa disciplinar. Cumpre destacar que as referidas alterações legislativas já foram realizadas em outros Estados, promovendo a adequação aos novos paradigmas nacionais. No que tange ao impacto financeiro, retire-se da exposição do motivo que, abre aspas, destaque-se que ambas as alterações propostas não apresentarão impacto financeiro imediato, portanto, não obstante a primeira autorização da majoração de 1 no número de subprocuradorias gerais contém a previsão de pagamento de gratificação instituída pelo artigo 178 da Lei Complementar nº 7.38 de 2019, eventual implantação da função será realizada sem o respectivo pagamento, de forma a não gerar aumento de despesas no ano de 2021 e respeitar o disposto do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173 de 2020. Por derradeiro, com a finalidade de deixar em treme de dúvidas a inexistência de reflexo financeiro com a proposta, enquanto perdurar a proibição instituída pelo artigo 8º e 6º da Lei Complementar nº 173, barra 2020, inclui-se na proposta de alteração legislativa que, ora, se encaminha o artigo 295-A, que expressamente veda o pagamento de gratificação descrito no artigo 178 da Lei Complementar durante a vigência da limitação imposta pela legislação federal, a função cuja criação é permitida pela presente alteração legislativa. Assim, quanto à adequação orçamentária e financeira, verifica-se que está em consonância com o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, para o exercício 2021 e compatibilidade com o plano plurianual, o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, conforme a declaração de folhas 18, bem como obedece o disposto ao artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173, barra 2020, nos termos da expulsão de motivos apresentado. Ante o exposto e com fundamento nos regimentais, nos artigos 73, em 5 segundos, 144, em 6 segundos, parte inicial e 145 capítulo, parte final, competência da Comissão de Finanças, diz-a aparecer determinativo de tramitação de proposta, admitindo-a ou não, voto pela aprovação da matéria, por entendê-la oportuna e convergente ao interesse público. Senhor deputado, esse é o meu voto. Coloco aí em discussão. Deputado Bruno, com a palavra. É, eu vou apenas justificar o meu voto contrário, que pese não tenha, que haja esse compromisso do Ministério Público de não pagar a gratificação em um primeiro momento, nós estamos criando uma gratificação de 15% para quem já é do alto escalão do funcionalismo público. Oras, isso significará mais impostos para quem está embaixo, mais impostos para os mais humildes do país, que são os que mais pagam impostos. Nós vamos tirar dinheiro de quem ganha menos e mandar para quem ganha mais. Essa é a tônica do Brasil, quem está em cima sobe, quem está embaixo desce. É impressionante. Então, por isso, não posso votar favorável a essa matéria e lamento que o Ministério Público tenha misturado esses dois temas, transações em processos disciplinares com criação de gratificação para cargos já de alto escalão. Então, o meu voto é contrário por esse motivo, quero apenas deixar justificado e registrado. Continua em discussão. Na vez mais, deputado Luciano Carminati, com a palavra. Eu solicito vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado Luciano Carminati. Sargento Lima. Sargento Lima também, vista em gabinete. Deputado Jair Compe, eu vou acelerar com a palavra. Eu tenho um relatório aqui da medida provisória 236, de 29 de 13 de 2021, que é de autoria do Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio emergencial na forma de subsídio integral da taxa de juros. Operações de crédito, microempreendedores individuais e amigos e pequenos empreendedores concedem no nosso Estado. Enfrentamento dos prejuízos econômicos e sociais advindos do coronavírus. Cuida-se de medida provisória adotada pelo chefe do Poder Executivo para mitigar os efeitos da pandemia do Covid-19. O foco é auxiliar os microempreendedores, individual e as empresas de pequeno porte, cuja atividade econômica tenha sido afetada pelos efeitos da pandemia. O Governo do Estado, estadual, requer a autorização para conceder em linhas de créditos oferecidas pelo Badesc e pelo BRDE. O valor total está estipulado em 250 milhões de reais. Os limites de valores para as operações de créditos auxiliadas são de 10 mil reais para MEI e de 100 mil reais para o micro e pequeno empreendedor. O benefício prevê ainda o prazo de carência das operações de 12 meses e o de amortização será de 36 meses. Por parte dos pares dessa Assembleia, foram apresentadas seis emendas, assinadas pelos deputados Milton Albonz, duas, Márcio Machado, três e Fabiano da Luz, uma. Trata-se de oportuna medida extraordinária destinada a mitigar os efeitos da pandemia em setores econômicos catarinenses mais fragilizados que foram afetados pela pandemia da Covid-19. Registro que a matéria preenche os requisitos legais aplicáveis e passo ao exame das emendas apresentadas. Por se tratar de auxílio emergencial, em que o Estado banca os juros de operações de créditos a serem ofertados pelo BRD e pelo Badesc, este relator teve o dever e o cuidado de se reunir com os dirigentes das duas instituições pela pertinência da matéria e pelos possíveis reflexos. Passo, então, a examinar as emendas. A primeira, do ilustre deputado Milton Albonz, buscando facilitar a vida do tomador do empréstimo, limita o tipo de garantia a ser exigida na operação. É plenamente compreensível e meritória a pretensão. No entanto, colhendo os ensinamentos dos técnicos do BRDE, as operações cobertas por esta iniciativa não são 100% garantidas pelo Executivo. tal qual estabelecida no PRUNAMP, aprovado pela Lei Federal nº 13.999, barra 2020. A segunda emenda, do deputado Milton Obos, visa impedir a negativa do crédito com base em restrições cadastrais operacional e de mercado estabelecidos nas resoluções BACEN, nº 4.557, 3.380 e 3.464, respectivamente. Ademais, a regularidade cadastral dos proponentes do crédito é exigência expressa da resolução do BACEN, 394, barra 76, artigo 14, parágrafo único e, com efeito, não há competência para o Legislativo Estadual alterar normas regulatórias estabelecidas pelo BACEN em sua competência. O deputado Márcio apresenta três emendas. A primeira proíbe a exigência de garantia real para as operações. Visa facilitar a obtenção do crédito, passe de do mesmo mal daquela, o que nos impede de incluí-la. A segunda pretende vedar o acesso aos benefícios previstos nesta lei aos micros e previdos. Pequenos empreendedores que tenham contraído empréstimos com juros subsidiados junto ao Badesc e ao BRDE, nos últimos 12 meses. Não há óbice legal em se acatar esta emenda, mas, considerando que os efeitos da pandemia ainda continuam, proibir que estes, mesmo que hajam, tenham-se tido acesso a alguma linha de decreto subsidiado, mas que ainda tenham tido acesso a alguma linha de decreto subsidiado, mas que ainda precisam de fôlego, poderá dificultar uma recuperação mais rápida da economia como um todo. Por este motivo, deixa-se de acatar a emenda. A terceira dispensa a apresentação de certidões de regularidade fiscal e previdenciária para concessão do crédito. Não há como atender, pois afronta a legislação específica que rege a matéria. Finalmente, temos a emenda do deputado Fabiano da Luz, que limita a obrigação de pagamento do principal da dívida em 50%, se for o MEI, e 75% se for MPE. Acolher esta referida emenda e ser aprovada fatalmente acabaria com o programa pelo fato de que não há fonte orçamentária e financeira para o Poder Executivo bancar a diferença. Ante o exposto no âmbito deste colegiado de finanças e tributação, nos termos da intelecção combinada dos regimentais, artigo 73, segundo, manifesto o voto pelo prosseguimento da tramitação processual da medida provisória 236, barra 2021, na forma do projeto de conversão em lei hora anexado, mantida a redação originalmente proposta por constatar sua conformidade com a vigente legislação orçamentária catarinense, nosso PPA, LDO e a LOA. Então, relatoria do deputado Jair Comper, medida provisória 236 de 2021, de autoria do governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio emergencial na forma de subsídio integral da taxa de juros remuneratórios e operações de crédito a microempreendedores individuais MEI e a micro e pequenos empreendedores com sede no Estado. Eu coloco em discussão a deputada Marlene, em seguida o deputado Silvio. Bom dia, senhora presidente, bom dia demais colegas. Eu quero, antes de manifestar meu voto aqui, solicitar a retirada do cancelamento, aliás, um requerimento que eu fiz para convocar o secretário da Fazenda, convocar representantes da Brasel e várias entidades representativas para fazermos uma audiência pública discutindo essa medida provisória. Porque a data para essa audiência ficou para a semana que vem e uma vez que o relator está apresentando o relatório hoje, perde o sentido porque já não teremos mais como fazer alterações propostas por essas entidades. Mas eu quero, de qualquer forma, deixar aqui registrado que considero extremamente importante que a gente faça uma discussão com as entidades que representam aqueles que efetivamente vão receber esses, ou vão se habilitar para receber esses recursos. Que a gente precisa saber se esses recursos estão chegando para quem precisa, quais são as maiores dificuldades que essas pequenas microempresas estão tendo para acessar. e, obviamente, discutir de que forma a gente pode contribuir para reduzir os problemas de acesso. Eu vi aqui a apresentação de emendas do deputado Milton Robos, que visam facilitar o acesso ao crédito, mas que a gente também sabe que existem regras do Bacen e que precisam ser perseguidas e, ainda que sejam totalmente meritórias, não nos cabe aqui discutir. Eu quero aí já deixar consignado e solicitar, aí não seria uma convocação, mas um convite, quem sabe na próxima reunião ou uma data a ser marcada, pelo senhor presidente da comissão, ao secretário da Fazenda, ao presidente do Badesc, ao presidente do BRDE, para que eles possam vir aqui e que a gente possa tirar, sanar as dúvidas que nós aqui temos, mas principalmente aquelas que a gente recebe de quem efetivamente vai buscar esse recurso, vai buscar os nossos bancos de fomento para poder ter acesso a esses recursos e manter suas empresas funcionando. E aquelas que tiverem a condição de acesso possam aí seguir trabalhando, mantendo os empregos, que é uma das, talvez seja um dos, acho que isso não foi nem falado aqui, mas eu acho que isso é muito importante que fique consignado também, que quem tiver acesso a esse recurso vai ter como contrapartida a obrigatoriedade de manter os empregos que e que essa empresa ou essa microempresa ou essa MEI estiver gerando, ela vai ter que manter esses empregos. Eu acho que essa é uma contrapartida extremamente importante e deixo aqui consignado então a minha solicitação, uma vez que eu cancelo essa audiência pública, por entender que não tem, ela perde a sua efetividade já que o relatório está sendo apresentado hoje, mas também reforçando a necessidade de nós termos aqui a vinda das pessoas já anteriormente citadas e vou consignar isso numa solicitação oficial, mas que fique registrado aqui que a gente possa fazer essa conversa aqui, esse diálogo e tentar contribuir com as informações que eles possam oferecer, já que nós aqui somos acompanhados por todo o Estado, através da TVAL, para que as pessoas que precisam, que queiram ter algum tipo de informação possam tê-lo por aqui. Era isso, senhora presidente. Senhora presidente. A senhora Marlene, então, solicita o cancelamento, fica o devido encaminhamento, nós teríamos duas audiências no mesmo dia, com data do dia 31. Então, eu sugiro que a comissão se organize, a assessoria, para alterar a data das 16 horas para as 15 horas, já que foi esse o comunicado. No dia 31, então, e permanece a audiência com relação aos postos de combustíveis e também a solicitação de minha autoria e do deputado Fernando Crele. E solicito que a deputada Marlene oficialize esse pedido verbal em relação a essa sugestão que nos foi feita. Eu quero passar a palavra agora, então, ao deputado Silvio, para a discussão da matéria. Obrigado, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu não tenho dúvida de que é um projeto meritório para atender essas atividades dos empreendedores individuais, bem como dos micos e pequenos empreendedores. Mas também tenho a preocupação muito parecida com a deputada Marlene, por conta de algumas alterações, e que se não estiver em consonância com o Banco Central, com o Bacen, nós vamos aprovar, provavelmente o governo vai ter que vetar algumas dessas alterações, se for o caso, para poder executar ou colocar em ação a lei, beneficiando o microempreendedor, bem como um empreendedor individual. Pelo que eu entendi, deputado Geri, vossa excelência, que foi o relator, os juros serão subsidiados pelo governo do Estado. Totalmente, ou seja, não há nenhum percentual que o empreendedor, o proprietário vai ter que pagar. Outro é com relação a certidões. Obviamente que quem está em crise, dificilmente vai ter uma certidão habilitada, por conta até de débitos que provavelmente já tenha. Então, esse é um aspecto muito importante. E nessa linha, se vossa excelência me permitirem, se a presidente assim também entender, eu colaboro com a deputada Marlene para convidar um técnico ou um diretor do BADESC, ou do BRDE, para nós sanar essas dúvidas antes de fazer a conclusão do projeto de lei. Essa seria a minha colaboração, para que nós possamos, na medida que aprovarmos, colocarmos em ação esse projeto de lei, ou seja, essa medida provisória que está se transformada em projeto de lei, e aí sim, colocar à disposição, tanto do empreendedor individual, quanto do micro e pequeno empreendedor. Seria essa a minha contribuição, presidente. Ok, deputado Silvio, ainda em discussão. Deputado Jerry. Eu só queria colaborar com a deputada Marlene e com o nosso sempre-presidente Silvio. Todos nós acompanhamos, deputado Sargento Lima, o que aconteceu em Presente Getúlio, no dia 17 de dezembro do ano passado. Lá nós tivemos uma noite terrível, onde perdemos 22 pessoas, de famílias, e, enfim, aquela enxurrada, aquela coisa que nem é bom lembrar. E eu me lembro muito bem que o governo aportou 30 milhões através do BADESC. Por quê? Porque aquela enxurrada, aquela lama, ela veio tudo para dentro da cidade de Presente Getúlio. E os pequenos comércio, eles perderam tudo. Imagina, um ano de pandemia, faltando uma semana para o Natal, todos preparados para o comércio, e veio aquela noite de quinta-feira, amanhecer para quinta, e levou tudo. E o governo aportou lá 30 milhões, entraram no comércio, taxa zero, carência, e aquele comércio se reestruturou, e, graças a Deus, hoje aquela cidade voltou, voltou a poder as pessoas atender no seu comércio, vender o seu produto. Então, eu acho e entendo que é, deputado Bruno, torno importante, importante para essa comissão também, que nós possamos juntos fazer o nosso melhor, cada um com a sua opinião, mas o mais importante que a gente possa levar ali para o povo catarinense, que eles possam ter, e nós aqui da Assembleia, deputados que querem o bem, o bem de Santa Catarina. Obrigado, senhora presidente. Ainda em discussão, eu também estou me inscrevendo, não vim se mais deputados querem se manifestar, mas eu quero fazer uma sugestão, deputado Jerry, já que foi suspenso o horário de segunda-feira a pedido da deputada Marlene, quem sabe a gente poderia aproveitar nesse mesmo horário e convidar os técnicos, para que se manifestassem sobre essa medida provisória, se vossa excelência se concordar e os demais colegas deputados e deputadas. Presidente, sargento Lima. Sargento Lima. Era essa mesmo a sugestão aí, presidente, sabe? A gente poderia conceder vistas coletivas para a gente, a gente aguardar, eu acredito que uma semana não ia trazer nenhum malefício. Até porque medida provisória, no ato da edição, ela já tem validade, então nós não estamos prejudicando ninguém. Temos consenso nesse encaminhamento, o deputado Jerry, deputada Marlene, Silvio, Bruno, Ana, tudo bem? Com certeza. Pode ser? Ok, então. Só para deixar muito claro, é 15 horas, então, seria? Isso. Com a audiência do dia 31 às 16 horas, com os postos de combustíveis, e às 15 horas, substituindo a pauta da deputada Marlene por essa nova pauta da medida provisória 236. Ok? Ok. Eu concordo, acho que só é importante, presidente, deixar bem claro que essa reunião, ela não vai prejudicar a tramitação, até porque já teve a publicação do decreto dos 8 milhões, então, ou seja, a medida provisória entra em vigor imediatamente. Então, nós não estamos atrapalhando, porque a gente também recebeu, eu pelo menos tenho recebido diversas manifestações de entidades também, solicitando até o cancelamento dessa audiência pública para não prejudicar a tramitação. Então, acho que é importante deixar isso bem claro, nós não estamos atrasando o processo, nós não estamos com essa reunião que a gente vai fazer semana que vem, que agora vai ser substituída, aliás, a audiência pública substituída por essa reunião, ela não prejudica o andamento do processo como um todo. Então, acho que isso é importante deixar bem claro. Sim, eu quero fazer o registro aqui, então, de público, todos que estão nos acompanhando, aos microempreendedores individuais e micro e pequenos empreendedores de que a medida provisória está em vigor no ato da sua edição e tendo em vista que ela não cumpriu já os prazos de validade para a votação do mérito aqui no âmbito das comissões, não impede que na segunda-feira nós façamos essa reunião de esclarecimentos, ok? E depois nós tratamos na próxima quarta-feira já da votação da matéria. Então, damos por encerrado esse assunto e fica para a assessoria também fazer os devidos encaminhamentos. É isso, deputado Jerry? Ok? Ok. Eu passo a palavra agora, então, ao deputado Bruno para a sua relatoria. Bom dia. Bom, eu estou com o meu work em minhas mãos com o projeto de lei 330.5, que na verdade é um pedido de diligência e um pedido também é uma vista que eu pedi, né? E agora eu faço um pedido de diligência ao projeto que dispõe sobre a proibição e apologia a maus-tratos contra animais em materiais didáticos nos estabelecimentos públicos e privados no ensino no Estado de Santa Catarina. A diligência é simples, eu faço apenas porque como eu tenho que fazer adequação dos livros escolares, eu faço uma diligência na Secretaria de Estado de Educação e ao Sindicato das Escolas Particulares. Faço esse voto de vista tentando apenas consultar essas duas entidades, essas duas instâncias que podem nos ajudar a esclarecer um pouquinho mais os detalhes do projeto. Então, PL 330.5 de 2020 de autoria do deputado Jair Mioto que dispõe sobre a proibição de apologia a maus-tratos contra animais em materiais didáticos nos estabelecimentos públicos e privados de ensino no Estado de Santa Catarina para ser voto vista do deputado Bruno Souza é diligenciamento à sede e ao sindicato das escolas particulares. Eu coloco em discussão, em deliberação, considero então quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifesta e aprovado então voto vista pelo diligenciamento. É isso, deputado Bruno? Ok. Deputada Marlene, também vossa excelência tem uma matéria a relatar. Sim, senhora presidente. O relatório é o voto e voto o projeto de lei número 0135.4 de 2021, que é uma proposição legislativa que é de autoria parlamentar que pretende implementar o diploma digital a ser emitido pelas universidades e demais instituições de ensino superior ao Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Jair Mioto. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 28 de abril de 2021, sendo que restou aprovado o parecer no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, em 24 de maio de 2021, nos termos do relatório e voto do seu relator, deputado Milton Obos, páginas 4 e 6, da versão eletrônica do processo, com a emenda modificativa de página 7 da versão eletrônica do processo, apresentada com o intuito de adequar a proposta à técnica legislativa em simetria com a norma federal. Posteriormente, os autos aportaram nessa Comissão de Finanças e Tributação, na qual me foi designada a sua relatoria, nos termos do artigo 130, inciso 6º do Regimento Interno, é o relatório. O meu voto. Passo ao exame dos aspectos financeiros e orçamentários da proposição sob a ótica das finanças públicas do Estado, bem como da conveniência de interesse público da matéria, em cumprimento ao disposto nos artigos 73, 2 e 5, 144, 2, do Rialesc. Verifico que o objetivo do projeto de lei é vincular a instituição do diploma digital pelas instituições de ensino superior de Santa Catarina a padrão estabelecido e a procedimento de implementação de soluções técnicas para emissão do diploma legal, ambos do Ministério da Educação, MEC, cuja implementação, ao meu ver, não afetará as receitas ou despesas do Estado, não alterando, portanto, as metas fiscais projetadas pela legislação orçamentária vigente. Na análise do mérito, corrobora a justificativa do autor, no sentido de que a proposição tem potencial de minimizar fraudes e potencializar a redução de custos, sendo dessa forma de interesse público. Ademais, a emenda modificativa de autoria do deputado Milton Albus busca exclusivamente aprimorar a redação original, sem, no entanto, alterar-lhe a essência. Ante o exposto, considerando superada a análise de juridicidade da proposição após a sua tramitação na CCJ, nos termos dos artigos 146.1 e 149, parágrafo único de Real S, com fundamento nos regimentais artigos 73.2 e 5, 144.2 e 145, cap, no voto, voto no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0135.4 de 2021, com a emenda modificativa de página 7, por entendê-lo compatível com as normas orçamentárias e no mérito pela sua aprovação. Esse é o voto, senhora presidente. L 135.4 de 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a implementação do diploma digital no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Parecer da deputada relatora Marlene Fengler pela admissibilidade com emenda modificativa. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em deliberação. Quem concorda com a matéria, com o parecer da deputada Marlene, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste aprovado por unanimidade. É isso também, deputada Marlene, essa única pauta, é isso. Isso, só isso. Obrigada. Então, a princípio, não temos mais nenhuma matéria na pauta da comissão. Eu abro o microfone se há algum questionamento, fala a fazer por parte dos colegas deputados e deputadas, nada a declarar. Então, eu encerro presente reunião da comissão de finanças e tributação e agradeço a presença de todos e todas. Bom dia.